Qual a primeira pergunta que o senhor faria ao candidato Lula? Olha só, eu tenho muitas perguntas para fazer ao fujão, mas eu acho que você está me achando com cara de doido, porque eu não estou vendo ninguém aí para estar fazendo essa pergunta. Calma, candidato, nós estamos recebendo aqui a informação no ponto de que o nosso querido bispo Edir Macedo vai estar vindo aqui para resolver esta questão. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? O que precisam de mim, fariseus? Orientação, luz, luz não precisa porque isso aqui está tudo iluminado. Fala que eu te escuto, Messias. O problema que está acontecendo aqui, bispo, é que pintou um clima aí de indiferença entre eu e o seu apresentador, porque ele quer que eu faça a pergunta para o Lula se o Lula está ali na porra do público, tá ok? O apresentador funcionário não sabe que nós temos que atender ao presidente? Eu peço desculpas, mas nós não temos culpa do candidato Lula não ter comparecido ao debate. O presidente está com a fé muito pequena, amém? Pequena está a diferença na pesquisa entre eu e o Lula, porra. É por isso que eu vou trazer agora, no poder da fé, o candidato Lula para debater com o candidato Bolsonaro. Olha só, deixa quieto aí, porra. Está sossegado aqui, seu fujão. Feche os olhos, presidente. Feche os olhos, apresentador. Eu vou fechar só um, porque em tempo de eleição, fechar os dois olhos, o cachimbo cai e é perigoso o fumo entrar, porra. Eu peço agora, em nome do eleitor do Lula, que está sentindo a falta dele e dos debates, que ele apareça agora aqui no nosso estúdio. Eu ordeno, eu decreto. Aparece o Lula. Fala, meu Deus. Só você mesmo para me tirar de casa, mora dessa, né, Di? Pronto, fez o milagre. Agora, debatam como dois inimigos que abrem o pau aqui dentro, tá bom? E se precisarem de mim, é só chamar. Entenderam? Sim ou não? Sim. Por que é que você não se aposenta, Lula? Vai pra casa, porra. Eu vou pra minha casa, mas eu vou pra minha casa no Alvorada. Quer voltar pra Brasília, pra morar lá no Alvorada, pra dessa vez, quando terminar o governo dele, levar até a ração da Zema, porra. Agora sim, estamos oferecendo ao telespectador um debate de ideias. Cabra mentiroso. Aliás, ele tem essa mania de mentir, sabe? Ele disse que fez a transposição do Rio São Francisco. Mentira, quem fez fui eu, Marra Dilma. Nós que colocamos lá, cada um com um bode na cabeça, britaria grossa, semente e cal. E ainda coloquei duzentas tilápias pra poder ter peixe pro povo. Cabra mentiroso. Como é que o senhor, dessa idade, não tem vergonha na cara? E mente desse jeito, porra. Você é que mente, língua de papagaio. E você, olhando assim de perto, parece, sabe por quê? Parece aqueles morcegos que chupa cabra, chupa caju. E as meninas da Venezuela, diga aí pro povo, se pintou, não pintou um crime. Vivia viajando aí pelo mundo, estão me perguntando quem é, meu namorado, né, secretário. Era namorado dele, porra. Por quê? Porque ele enganava lá, aposentam, ok? E vivia com o Zé de Seu, juntamente com o Palavra, e botando. Porque dois eleitores, eles não sabem o que dizem. Amém? Era desse jeito. Eu tava no palco.